Bom, a gente estava numa resenha aqui, que é melhor a gente não abrir, né? E tô triste porque hoje a gente teve um mini acidente com o nosso... Mas o próximo episódio vai voltar muito melhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós estamos aqui com Felipe Marinho. E aí, pessoal? Vice-líder do 2i Under. Tudo bem? E Gabriel Salas também. E aí? Eu ia fazer assim, ó. Não, pode ficar nessa aqui mesmo. Tudo bem, gente. E aquela geral para nós. Tem seu nome já. Mas é isso, gente. Muito obrigado por estarem aqui. Felizes. Acho que a ideia de receber vocês é muito ouvir esse senso que o 2i tem tido de preparar a nova geração que tá subindo, né? Acho que a gente teve um movimento muito bom da multiplicação quando a gente conseguiu dividir as faixas de detalhes e tem conseguido ser muito mais assertivo. Mas... Queria ouvir um pouco de vocês, assim. É uma experiência recente, né? Vocês assumiram recentemente. Mas como é que tem sido, assim, esses desafios de ministério? Como é que é a rotina de vocês? Dá pra ver. Pode começar. Não, você vai falar. Pode não ser, velho. Educação, né? A gente tem essa educação mútua dos bastidores também. É. Mano, foi um desafio. Quando o Lucas e a Carol chegaram pra gente e convidaram, foi separadamente, né? Eles falaram com você antes, não foi? Não lembro. Bom, enfim. E aí a gente... Eles estavam falando dessa demanda que tinha da multiplicação e tudo mais, porque eles não conseguiam... Porque, assim, quando você pega o acampamento do 2i, por exemplo, você vai olhar lá uma galera de, tipo, até uns 15 anos e depois uma galera de 30 e poucos. 25. Não, vamos ser real, assim. Tem gente de 30, às vezes. É, não, sim. E isso é muito desigual, assim... Tem muitos contextos, é uma discrepância bem absurda, é um gap muito gigantesco. Então, assim, isso influenciava muito no... Primeiro no trato que a gente tinha com eles, porque não dá pra você, por exemplo, ser muito profundo às vezes, porque a galera que é mais nova não vai conseguir entender uma mensagem específica e também você não pode ser tão raso, porque você é um alimenta quem é mais maduro. Não necessariamente só na idade, mas a idade é um KPI, né? Ah, se eu... Eu posso usar... Ah, tá bom. Ah, tá bom. Não sei. Explica. O que é KPI? KPI é um medidor. Um medidor, tipo... Medidor, tá. De alguma... Algum tema específico, entendeu? Entendi. Então, e aí... Obrigado. A gente começou a... Assim, olhar pra essa demanda e aí surgiu a necessidade de a gente dividir, multiplicar e é assim, tem sido muito legal, assim, tem sido maravilhoso pra falar bem em verdade, assim, eu acho que o Fê vai concordar comigo. É uma coisa que não só faz muito sentido pro contexto do Tio A em si, né? Porque era uma demanda que a gente tinha, mas pra nossas vidas, assim, individualmente falando, chamado e pra... Enfim, pra aquilo que a gente crê que o Senhor tem de propósito individual, tanto pra mim quanto pro Fê. e Deus tem indicado muito a gente, assim, então tem sido muito prazeroso, muito prazeroso. Sim, é... É isso também. Não, pra mim também tem sido muito bom, assim, também... Acho que faz um ano, né? Você falou isso? Mano, eu acho que sim. Eu tava pensando aqui, acho que vai fazer um ano já já. Vai fazer um ano. Ou fez, acho. Não. Acho que não fez um ano ainda, mas deve estar perto. Vai fazer, é. E também foi, assim... Ah, eu concordei muito com a visão do Lucas da Carol quando eles procuraram a gente, igual o Salas disse, né? Que tinha essa diferença. E é muito importante numa igreja tão grande, com tantos jovens, você conseguir dar essa atenção maior, né? E acho que a idade é um bom... É... Como que eu posso dizer? Que piaseira. É um bom... Eu ia falar pra usar, mas falei... É um bom... É um bom critério, né? É um bom critério pra você poder dar melhor essa atenção. Sim. E tem sido muito bom, assim, eu gosto muito de adolescentes, assim, de trabalhar com adolescentes. Sempre trabalhei com adolescentes na minha carreira profissional, dou aula pra adolescentes, né? E então aqui também é... Estou com adolescentes trabalhando e despulando, enfim, adolescentes e jovens, né? Porque, enfim, até 20 anos ali. E eu gosto muito, assim, o que eu gosto muito de ver, na verdade, na minha vida, assim, eu sempre gostei de ver as pessoas evoluindo. Acho que um pouco por isso que eu virei professor também. Eu gosto de ver na cara da pessoa que ela aprendeu algo novo. Isso me deixa muito realizado, assim. E eu gosto muito de ver aqui na igreja também as pessoas evoluindo, crescendo, estando mais próximas de Deus. E quando você pega adolescentes, né? Que tem muito a amadurecer, não só espiritualmente, mas fisicamente, profissionalmente, em todas as áreas, assim, eu gosto muito de ver isso, de ver a pessoa evoluindo e de saber como eu posso ajudar pra mudar a vida de alguém, né? Então, isso é muito bom. É, eu acho que, tipo assim, no começo, quando isso aconteceu, teve uma galera que ficou com preconceito, né? Tipo, ah, vamos separar. Porque a gente, pra quem não sabe, a gente já fez isso uma vez há um tempo atrás, né? Pra ver umas duas vezes, já. A gente já tinha feito de separar e não tinha dado muito certo. Mas eu acho que, pela primeira vez, assim, a gente conseguiu ver os frutos, assim. É muito o que o Fê disse. Quando houve essa separação, a gente conseguiu ver muita gente crescendo. Acho que foi muito importante isso. Tipo, da gente conseguir ter mais acompanhamento. E uma coisa que a gente, uma vez eu conversei com a Carol, assim, é que parecia que a galera tinha uma certa distância, assim, dos heads, sabe? Tipo, tinha a... a gente tem equipe, os coas que eram mais próximos, mas os frequentantes, a gente não tinha tanto essa conexão, assim, com essa galera. E eu acho que essa separação facilitou muito isso. Tipo, da gente estar mais ali com eles e ver eles evoluindo, assim. Foi muito bom, assim, muito gratificante. É, e eu acho que é um negócio que a gente percebe muito na igreja a preocupação dessa evolução geracional, assim, né? Eu acho que isso é muito bom de ver... Até hoje de manhã a gente estava tendo treinamento, né? Sobre neurodivergentes. E você vê a preocupação, assim, de sempre passar pessoas por ministério que vem à frente com bagagem, sempre mais capacitadas. Então, eu acho que... E além de tudo isso, dessa visão geracional, acho que permite muito a gente também começar a exortar com intencionalidade, né? Porque acho que quando o ministério está todo mundo junto ali, você fica ali meio pisando em ovos para não falar alguma coisa que vai, às vezes, ferir um, ferir outro. Sim. Você consegue ir no cerne do problema, assim, né? Quando você tem essa proximidade, assim, com todo mundo, facilita muito. E isso que vocês falaram, principalmente você, Rubio, da questão da gente ter uma demanda tão gigante. E é uma coisa que a gente fala muito entre os vices, é da gente sempre ter a noção da responsabilidade que a gente tem perante o número de pessoas que estão ali para serem cuidados, pastoreados, né? De jovens. Uma igreja que a gente fala de membros frequentantes nos cultos, vai de dois mil por culto, por domingo, né? Por culto. É. Por aí. Proporcionalmente, não é o número real de jovens que a gente tem. E isso é uma coisa que a gente tenta, tem tentado alcançar cada vez mais. E, de certa maneira, quando a gente acaba abrindo as idades e separando para o faixa etária, facilita muito. E é muito importante. Muito importante. É, porque a gente ouvia muita gente, né? Tipo, que vem, sei lá, no 8H, que tem 25 anos e fala, ah, mas eu não ia no Tioá, porque tinha uma galera muito jovem. Não encaixa muito. Ah, sei lá, não dá. E eu acho que a separação foi boa também, tipo, esses comentários em relação à profundidade, assim, tipo, porque a pessoa que tem 15 anos, ela não tá na mesma fase da galera, que entrou no ensino médio, não tá na mesma fase da pessoa que tá na faculdade. São as mesmas questões, né? Exatamente, são coisas muito diferentes, problemas diferentes. Exatamente, eu acho que essa questão da separação foi muito bom nesse sentido também, da gente ser mais profundo e eu acho que ser mais certeiro em relação ao que ser tratado, sabe? Tipo, na vida da pessoa. Foi muito, muito bom. É, e aí agora a gente tá... Inclusive é um desafio pra nossa logística, né? Porque a gente tem dois cultos, mano, agora. É, por escala. Cinco horas começa o Try Under, aí vai até umas seis e meia, por aí, quinze pra sete, sete horas começa o Try Mais, né? Mas tem sido, eu acho que assim, um negócio que tem sido muito bom é porque a gente conseguiu fazer essa multiplicação e não perder o senso de um ministério só, né? Eu acho que essa é uma visão estratégica muito boa que vocês conseguiram implementar e que o Lu e a Carol trouxeram também, mas que faz com que todo mundo continue e se sentindo família, assim. E como que vocês têm visto? Porque eu acho que o pessoal conseguiu se integrar muito mais a partir do momento que houve essa multiplicação, o pessoal de 25 mais ali conseguiu formar um grupo deles e o pessoal mais jovem, a gente percebe que são gente que tá na igreja já há mais tempo, então naturalmente eles já tinham mais... Essa adaptação, né? É, esse grupo de amigos. Mas eu acho que permite também com que muitas pessoas cheguem junto, assim, né? É, isso assim é, pra mim, é o principal. Porque assim, o culto, ele é muito importante, mas é o momento que a gente vai se reunir pra adorar a Deus junto com todo mundo, né? Só que fora do culto, acho que é a área que a gente tem que se dedicar mais pra conhecer as pessoas, pra acompanhar as pessoas, pra integrar as pessoas, assim, né? Porque durante o tempo de culto tá todo mundo ali concentrado em cultuar a Deus, né? Não dá pra conversar, pra eu ter conversa profunda, essas pessoas estão sendo ministradas ali, né? E... Mas a gente tem tentado também fazer coisas pra integrar as pessoas como família de fé mesmo, como irmãos em Cristo, né? Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa muito legal da gente sempre ter nos nossos corredores, assim, conversando com a galera, da gente reforçar a ideia de que o culto é, de fato, é um momento na semana e ele não vai garantir que a sua fé esteja firme no resto da semana. Exatamente. E assim, não é isso, não é só individualmente falando, mas é principalmente licença de família mesmo. A gente vem, eu participava do discipulado, né, do Fê, e eu pude viver isso na pele, o que é ter irmãos na fé durante os dias ali da semana e no Ministério do Louvor, quando eu comecei também. também, isso tudo, a gente ter essa esfera com vários mundos diferentes pra que os jovens possam entrar e se relacionar de acordo com aquilo que eles pensam que é mais, que faz mais sentido pra eles, por exemplo, louvor, comunicação, enfim, isso facilita muito, não é só a mente atrativa pra eles, mas quando eles entram nesse universo, eles são mais facilmente discipulados, né? E a gente tava até falando, acho que era com você, que eu acho que era com os vezes, inclusive, que a gente, às vezes, a gente não tem noção, a gente não para pra pensar a máquina de desenvolvimento pessoal que a igreja é, não só espiritualmente, principalmente espiritualmente, mas aqui, por exemplo, tem pessoas que entram aqui e servindo no Ministério, fazendo as coisas, às vezes, até decidem o que elas vão fazer na vida profissional, começam a evoluir muito. Então, todos os projetos que a gente tem, os esportes que tem também durante a semana, tudo isso pode mudar a vida de alguém, pessoalmente, assim, falando, e claro, principalmente o espiritual, né? Mas é muito importante a gente ter essa noção como aqui é, sim, uma comunidade que faz as pessoas crescerem em todas as áreas da sua vida, porque é o que Deus quer. Nos relacionamentos interpessoais, assim, por exemplo, esse exemplo que ele deu, do mundo corporativo, um exemplo legal. Eu conheço muitas pessoas, assim, que trabalham junto comigo, óbvio, tem pessoas, assim, muito competentes, mas a maioria das pessoas, elas não têm esse, quando elas são colocadas pra falar alguma coisa, por exemplo, na frente do time, específico de algum departamento, você vê que elas não têm essa desenvoltura natural que um, cara, que um crente clássico da igreja, tá ligado? Que vai, que vai numa célula trazer uma palavra, que vai orar no começo de um culto, que vai dar o aviso, enfim, vai se relacionar dentro do próprio ministério mesmo, vai trazer uma palavra ali, um devocional pro ministério, isso já é, já estimula a pessoa a, estica, né? De fato, né? Melhora, nesse sentido, a comunicação dela com as pessoas. Exatamente. É, o próprio Murilo aqui, nosso querido, que tá aqui, é um exemplo muito bom disso, né? É verdade. Tem uma cara de vergonha dele, vocês não tão vendo aí a cara linda dele, mas é um exemplo, né? Uma pessoa que começou a tá aqui na igreja desde criança e começou a servir na comunicação, começou a fazer as coisas e agora ele faz faculdade relacionada a isso, trabalha aqui na agência da igreja, então é esse tipo de desenvolvimento, né? A questão de falar em público, né? Igual o Gabriel falou. E isso é uma coisa legal também de reforçar, que isso tudo tem um propósito, eu pelo menos enxergo dessa forma. E ele, na maioria das vezes, tá atrelado a estar fora das quatro paredes, sabe? De a gente entender que essa preparação, aquilo que, a bagagem que a igreja nos traz, né? De relacionamento, ela tem que ser usada pra atrair pessoas de fora, né? Pro id mesmo. E isso eu acho que é uma coisa que as pessoas não têm pensado tanto, assim, principalmente os jovens, porque a gente tem essa mania, né? A gente encontra uma comunidade, a gente quer se fechar nela. A gente gosta da panela, né? A gente gosta de... Sente seguro, porque o mundo é muito seguro hoje em dia. Mas é contraponto, né? É, o negócio, nesse ponto que você tocou, eu vejo muito, assim, traçando um paralelo, porque é realmente essa visão do envio da igreja pra fora das quatro paredes, você vê muito, tipo assim, tem muitos amigos meus que é um cara super gente boa, um cara com a cabeça muito boa. E aí você tá trocando ideia com o cara, às vezes você fala, mano, esse cara tem cabeça boa, os pais dele devem ser da hora. Sim, você sabe, né? Tipo, a gente que ele cultiva em casa deve ser coisa legal. E é muito da hora a gente ter essa visão também de, tipo assim, cara, a gente, quando a gente pisa pra fora, a gente tá passando a imagem do nosso pai. Sim, sim. Então, tipo assim, quando a gente conversa com alguém fora, a gente tem a noção de que, cara, a gente, o que a gente tá levando pra fora da igreja, a gente tem o que é cultivado aqui, a gente tem o senso dessa importância, assim. E aí eu acho que vocês dois são duas pessoas que falam muito sobre discipulado, né? Sim, mano. E eu acho que é um ponto crucial, exatamente pelo que vocês estavam tocando aqui, que o culto, ele é, mano, eu acho que o culto deve ser 2% da semana da pessoa, 5% sim. Exatamente. Então, é importante a gente ter esse espaço de comunidade. E como que tem sido a estratégia de discipulado de vocês dentro do Try Under? Porque tem muita gente nova que chega, tem muita gente que chega, vai embora, chega, vai embora. Mas é importante vocês terem essa visão de, eu acho que vocês têm essa visão de consolidar as pessoas que já estão aqui pra que isso não seja um trabalho que dependa totalmente de vocês, mas que eles possam aos poucos ir capacitando pra ramificar isso. É, isso é a sua especialidade. É, eu tinha que falar primeiro, mas tá bom. Gente, o discipulado do Fezinho durante muito tempo foi o top 1 dessa igreja, todo mundo. Mas vale ressaltar que o... Vale ressaltar que, assim, é muito difícil, só pra dar uma abertura pra você falar aí, é muito difícil discipular muitas pessoas. E eu venho de uma igreja menor, né? O número de frequentadores, acho que chegou a ser 150 no máximo. E olha lá. Menos do que a gente tem no 2Y hoje, né? E exatamente, isso é menos do que a gente tem no 2Y por cultos e chega ali a 200 e o quê? 220, 230, enfim. Então é muito complexo essa estrutura toda, né? Fala aí, então, das suas... É, mas... Não, eu acho que assim, é o que o Sábio falou, acho que o discipulado, ele é, primeiro, é algo muito importante pra Deus e é algo que... Um dos maiores exemplos que Jesus deixou pra nós, pra nós aqui nessa terra. Ele mesmo discipulou pessoas, ele viu pessoas crescerem, desenvolveu a palavra na vida de pessoas e é algo que ele pede pra gente fazer, né? Tem lá em Mateus, acho que é 28, ide por todo mundo, pregar a evangelha toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Então ele quer que a gente faça discípulos, é isso que ele pede pra nós. Só que, ao mesmo tempo, é um grande desafio, né? Ainda mais no nosso contexto aqui, numa igreja tão grande, com tantas pessoas, tantos jovens que precisam ali de um discipulado, jovens ainda que não têm um certo entendimento do que é discipulado, porque isso é muito importante a gente entender o que não é discipulado também, o que é e o que não é, né? Porque às vezes se confunde um pouco com um aconselhamento, com uma terapia, com uma amizade muito próxima ali, né? Então é muito importante a gente ter isso, só que assim, a nossa estratégia, ela tem mudado, né? É, a gente ainda não, eu, vamos ser sinceros, a gente não tem, a gente ainda não chegou no momento ideal, que a gente pode falar que os jovens estão sendo discipulados da maneira que a gente acha que é a maneira legal, assim. É, vocês comentaram recentemente na reunião que vocês estão até passando por essa fase, Sim, a gente está, agora está em, exato, uma transiçãozinha aí, estruturando um novo modelo, né, de discipulado. É, porque a gente, assim, esse tema eu amo muito, eu acho que é algo que Deus tem colocado muito no meu coração e eu acho que é o tema que eu mais li sobre na minha vida, o número de livros que eu mais li foi sobre discipulado e, assim, no fim, discipular é você ajudar a formar Jesus em alguém, então ajudar alguém a caminhar ao lado de Jesus é se parecer mais com Jesus e isso é feito com vários, tem vários princípios que às vezes a gente esquece, né? Então, isso é feito com convivência, né? Então, às vezes, por exemplo, um grande desafio é que às vezes a gente faz assim, ah, beleza, vamos fazer uma classe de discipulado, aí é meio que uma escola bíblica e a pessoa vai lá semanalmente ou, ah, vamos se encontrar aqui online, vamos conversar, tá bem, beleza? Mas tem que ter a convivência, né, tem que ter a confissão de pecados, tem que ter a oração pelo outro, porque tudo isso, na verdade, é o que tinha no discipulado de Jesus, né? É só a gente olhar para o discipulado dele. É um discipulado que era também individual, mas era também grupo, né? Então, é muito, e olhando para o discipulado de Jesus e lendo muito sobre e conversando com os meus companheiros de ministério, a gente entendeu um caminho para a gente começar a estruturar aqui no Tioai também os discipulados, para que haja esse acompanhamento, para que as pessoas sejam acompanhadas e realmente que o foco seja as pessoas, né? Não a estrutura, não o sistema, não um crescimento disparado, mas sim que a pessoa, ela tenha um crescimento qualitativo na vida dela. De nada adianta, né? Muitas pessoas virem e a gente não formá-los como discípulos de Jesus, né? É, eu acho muito importante, assim, porque a gente, as pessoas têm uma ideia de discipulado que é, eu vou sentar ali, eu vou falar uma hora, ele vai me ouvir e beleza, semana que vem tem mais, minha terapia semanal, né? Isso. E não é assim, eu, toda vez que entra alguém no meu discipulado, eu sou muito clara, pega essa semana que eu conversei com a minha discípula, que está aqui neste momento, e eu sempre reforço, assim, com o meu discipulado, gente, discipulado, não é que a gente vai sentar e vamos ler a Bíblia todas juntinhas ali e tal, não é isso, é a convivência, tipo, meu, agora o meu discipulado todo são de meninas do louvor, então, tipo, vamos passar um final de semana comigo, sabe? Como que a gente consegue, enfim, como que é o meu dia a dia, dia a dia no louvor e tal, então, eu acho que é muito isso, eu conversei com a minha discípula, que é muito convivência, né? Tipo, é você estar ali, é você ajudar a pessoa a crescer e não só, tipo, vem aqui, vou te ensinar a ler a Bíblia, entendeu? É muito mais que isso. Eu tenho muito, eu tenho muito receio de ser um líder que as pessoas só vão me procurar quando elas estão passando por um problema muito grande, ou quando elas estão mal, ou só pra tirar uma dúvida da Bíblia, sabe? Eu quero ser alguém presente que está lá, é, ah, vamos sair pra almoçar junto, vamos conversar de alguma coisa, vamos assistir um jogo de futebol junto, vamos, é, vamos lá em casa, dormir lá em casa, fazer alguma coisa, exatamente. Não é uma pessoa que, ah, eu preciso ali, também é prestar contas, mas não é só isso, né? Não é você chegar uma vez por semana e falar, olha, tô passando por isso e tá muito difícil, aí a pessoa passa dois meses sem falar com você e você ali, tipo, tá tudo certo? Não, tá tudo bem. Pra que daqui dois meses a pessoa, então, pelo amor de Deus, tô ferrado. Isso, exatamente, e no começo eu tinha muito isso e eu orei muito pra que eu não queria que isso acontecesse, eu queria estar presente na vida das pessoas, porque eu tenho pessoas também que me acompanham, meus líderes, que também eu gosto que eles estejam também presentes na minha vida, né? Claro que tem aquela questão da amizade, né? Tem os limites, um líder é um pouco diferente, umas horas ele vai ter que... Enfim, é, exortar, puxar a orelha e tal, mas é muito importante essa questão, né? São duas vidas buscando seguir a Jesus, uma é mais madura espiritualmente, por isso ajuda o outro a crescer e tá ali acompanhando, mas são duas vidas querendo seguir a Jesus. E o legal é que o Dispulado, ele traz essa informalidade, né? Tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha pra nossa estrutura, a nossa carne tende a pensar que o que importa é a evidência, por exemplo, do palco, é a evidência, a estrutura em si ser o mais importante, ser a prioridade. Nossa! É, só que quando a gente pensa pro Dispulado, assim, quando a gente coloca o Dispulado como uma prioridade, a gente tá falando que a estrutura importa, assim, de certa forma e não devemos ser... Hipócritas. Não, não acho que nem hipócritas, eu acho que é, qual que é a palavra? É quando a gente é medíocre, a gente tem que ser medíocre, a gente tem que dar o nosso melhor pro Senhor no momento de culto. Precisa de uma organização. Exato, tem que ter uma organização, enfim, uma ordem de culto, só que quando o Dispulado é o foco, cara, é muito mais sobre a gente trazer pras pessoas a percepção de que o líder tá mais próximo do que você, entendeu? Não é o palco que tá separando ele, não sei se vocês conseguem entender o que eu tô falando. Então, essa formalidade que a estrutura nos atrai, ela tem que ser combatida com essa veia de, pô, falar que o mais importante é o relacionamento em si, entre o corpo, do que propriamente o momento de culto, né? Exatamente. E aí, eu ia até tocar mais ou menos nesse ponto, porque eu acho que todas as estratégias que a gente tem tido, tanto da multiplicação entre Try Under e Try Mais, como essas estratégias de Dispulado, eu acho que ela vem muito por buscar furar uma bolha. Você construir um ambiente onde não é, você não vai se mostrar crente só no teu Dispulado, você não vai falar de temas da Bíblia só no seu Dispulado. E aí, eu acho que por isso que é importante a gente ter essa proximidade do líder, pra que seja algo natural para o Dispulado, ele chegar e conversar, chegar e falar aquilo que tá no coração dele, aquilo que tá na mente dele. Não, e sendo bem sincero, eu acho que muitas vezes eu penso, cara, a estrutura é uma droga, né? Porque isso acaba limitando muito a gente em certos momentos de conexão com os liderados, com os frequentadores. É óbvio que não é, é óbvio que é importante, isso é bom deixar claro. Só que o nosso coração tem que estar sempre ansiando pelo relacionamento, pela vida, né? E não pelo momento em si. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais luta, assim, hoje em dia, pra estabelecer uma cultura de luta contra esse endeusamento do palco, de valorização do Dispulado, do one-on-one ali, do caminhar junto durante a semana, entendeu? De olhar mais pras vidas em si, nós como líderes, do que pra estrutura. E isso é um grande desafio. É, e aí eu acho que até o grande problema desse endeusamento do palco que você comentou é porque ele faz com que as pessoas que estão abaixo dele entendam que não é tanto assim a responsabilidade deles, né? Sim, delega, né? É, se aquele cara é fenomenal e ele sabe o que ele tá fazendo, ah, eu vou sentar aqui um pouco do que ele tá fazendo, vou voltar pra minha casa. Não, e aí a gente vai pro ponto mais perigoso do crente, que é o cara que esquenta banco, né? No domingo, tipo, ele vai lá e ele espera algo pra que a pessoa entregue pra ele. É a cultura do streaming, né? Eu posso ouvir aquilo que eu quiser, a hora que eu quiser, da maneira que eu quiser, se eu não gostar eu levanto e saio, não estou participando do culto, tô apenas assistindo o culto, não tô participando do corpo, por isso que a gente incentiva que as pessoas entrem nos ministérios, né? Porque a gente tá tirando elas dessa zona de conforto que uma hora a carne pode falar mais alto. E aí, assim, quando você coloca ela num lugar, num ambiente ministerial, ela tá sujeita a um relacionamento com as pessoas mais vivo mesmo, e não é uma coisa fake, assim, né? Ela não pode simplesmente dar pausa no culto e sair. Não, ela tem um compromisso, tem uma responsabilidade. É, entender que a igreja não tem cliente, a igreja tem membro, e o membro participa, faz parte da igreja. Ele pode orar pela igreja, pelos outros membros, ele pode servir ali, né? E ele está junto com a igreja. O crescimento da igreja passa por ele também, também entende isso, entender isso. É, e é um negócio até que a pastora Lilian fala muito, né? De que você não vai ao culto, você presta ao culto. Sim, né? Então, o culto, ele não é um ato, não é o culto que está lá e você vai até ele. Exato. O culto é o que você faz quando você chega lá. Exato, exato. Então, é você cultuar e você ter essa, é algo que se retroalimenta. Exato, e isso quando você está indo lá sem nenhum compromisso ministerial, porque quando você vai servir no culto, não é sobre o momento em si, é sobre aquilo que você semeou durante a semana. Então, tem essa diferença também, então é interessante. É, e entender também a importância que é a gente cultuar como corpo, juntos, né? Porque hoje, nessa facilidade que a gente tem, as pessoas conseguem cultuar sozinhas, nas suas casas, online, né? Exato, e se, enfim, se fosse assim, era muito fácil, mesmo sem a internet, era só cultuar ali, adorar a Deus, ter um tempo com Deus, mas Deus, ele preza por esse tempo em família de fé. Sim, a trindade é isso, né, mano? Exatamente, é relacionamento. Plena. Eu vou chover no molhado, mas eu gosto muito de uma analogia bem interessante. Quando a gente é da escola, a gente tem uns amigos da escola que a gente pensa que vão durar para a vida inteira, né? E aí, chega o momento que a gente sai, né? No caso, vocês são uma exceção. Mas, quando a gente sai da escola, a gente percebe que aquilo que, de fato, unia a nossa amizade, assim com o exemplo Fê, amigo de escola, quando a gente sai da escola, a parede fala com ele. Aquilo que unia era escola. O nosso interesse comum era escola. E eu acho que uma coisa que foi, assim, life-changing para mim foi entender que a igreja... Tá notando, hein? Que pai, lá. Foi três, sabe? É... Foi entender que a igreja... O Anamana também, é verdade. Não, então eu vou falar só português agora. Ah, ufa, brincadeira. É... Um a um. Ah, um a um não dá, né? Um a um, é. É, o Anamana. É, o Anamana é muito bom. Conversinha. O Anamana é muito bom. Foi entender que, ao invés, na igreja, a lógica é um pouco diferente. Não é... Nós temos um interesse em comum. Nós temos o que é comum como interesse. Sim. Entende? Bom. Isso é interessante, porque é uma comunidade... Porque não é uma fraternidade em si, sabe? É um amor ágape mesmo. Porque quando a gente fala de amor fraternal, é de... Tipo, comunidade do vinho, sabe? Sim. Não, comunidade do... É que comunidade do vinho é muito distante, né? Mas, por exemplo, a galera que... Quando você tem, mano... Falando do contexto mais jovem, a galera que joga futebol. Galera que anda de moto junto. É. Não, mas a galera que joga... É, porque tem a jaqueta e tudo mais, não sei o que. Mas, tipo assim, a partir do momento que você saiu desse grupo, você não se importa mais com a galera. A diferença da igreja é que, assim, o interesse, ele é... É ter interesse no que, de fato, é comum. Que é o quê? A comunidade, sabe? Então, não ter o interesse comum. Ter o que é comum como interesse. Isso eu acho maravilhoso. E aí a gente entra num outro assunto que eu gosto muito de falar, que é a nossa mentalidade e o fato da gente ter que ter uma mentalidade eterna, né? Uma mentalidade pensando na eternidade. Porque é assim que a gente entende que a pessoa que vem comigo aqui, que crê em Jesus também, ela também estará comigo na eternidade. Ela também é... Ela é minha irmã em Cristo, né? Ela também foi salva pelo mesmo sangue. E é isso que importa. Então, eu falei dessa mentalidade eterna porque eu acho que se a gente buscasse ter essa mentalidade cada vez mais, a gente ia ter muito mais paz entre os outros com coisas muito pequenas que a gente dá muita atenção e causam, às vezes, desentendimentos aqui na igreja, entre pessoas cristãs, entendeu? Então, se a gente tiver essa mentalidade eterna de que a pessoa é minha irmã em Cristo, ela foi comprada pelo mesmo sangue que me comprou, pelo sangue de Jesus, ela é selada com esse mesmo sangue, ela é minha irmã em Cristo. Então, se a gente tiver essa mentalidade, eu tenho que amá-la, né? Eu estou estudando a carta de 1ª João com a minha esposa, Maísa. Um beijo para ela. É importante. E muito importante. Estava tentando achar o momento. Mas eu estou estudando a carta de 1ª João com ela e é isso que João fala sobre a questão do que diferencia quem é de Deus, do Espírito de Deus e do Espírito do mundo, é que quem tem o Espírito de Deus ama uns aos outros e isso falta muito para a gente entender isso completamente ainda e a gente tem que buscar entender isso, né? O legal do que você falou de eternidade, uma coisa que eu sempre gosto muito de lembrar, uma frase do C.S. Lewis. Eu sabia. Mas é porque ela fala bastante sobre a gente ter essa mentalidade mesmo e não focar nas coisas que de fato não são eternas. Ele diz assim, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. É claro que a gente não tem que levar exatamente ao pé da letra, mas no contexto que ele está falando é sobre a gente deixar as preocupações vãs que não são eternas. Então, por exemplo, às vezes você está preocupado com coisas materiais e tem sim o seu peso de preocupação, mas no fundo, no fundo, é eternamente inútil. Aquilo não tem valor eterno, né? Como as vidas têm, como a obra de Deus, como o reino. Então é interessante. É, e aí eu acho que até um ponto, tipo, você vai olhar, a gente está falando aqui dessa questão da necessidade da proximidade, acho que algo muito legal que a gente faz e que a gente tem como cultura aqui dentro do Trial são os hangouts. Sim. Porque é um momento que a gente potencializa muito esse contato. E aí, o que eu acho que é legal e é que são muito estratégicos sobre esses momentos de troca que a gente tem depois do culto assim, é exatamente por isso, porque você não traz essa separação entre quando eu estou fora da igreja, eu tenho minhas preocupações do mundo, que é material, as minhas contas para pagar, e quando eu estou na igreja, são os meus amigos, é tudo lindo, maravilhoso. Você consegue criar esse momento de comunhão, você integra a tua vida fora da igreja com o que está aqui dentro. E o cara vai perguntar como é que foi a sua semana, vai falar, mano, está sendo difícil isso e aquilo e tudo mais, e só de gerar esse ambiente já provoca com que as pessoas se fortaleçam em oração, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Então é importante. É um investimento que a gente faz na vida das pessoas, é muito importante. Sim, por isso venham no hangout, tá? Participem, estejam lá. Além do hangout, é importante frisar o que esses caras fazem quando o culto acaba, a noite vai, né? É verdade, a loucura. É, é. É isso, caralho, é visitante. Não, o reino de Deus é alegria. Eu vou falar uma coisa, eu acho que a geração que a gente tem cuidado assim, ela luta muito contra isso, porque eu acho que nós jovens naturalmente somos mais alegres. só que, meu, o tanto de informação e desinformação mesmo, informação equivocada, enfim, informação de qualidade duvidosa, que entra na mente dos jovens hoje em dia, isso impacta eles de uma maneira muito negativa. Então você vê, o Brasil hoje é o número um, se eu não me engano, ainda é em ansiedade, cara. Sim, isso é muito bizarro, porque é muito isso, assim, jovem tem um, não sei se posso falar isso, mas um selo de alegria, assim, todo mundo reconhece a, tipo, a galera mais jovem por ser muito alegre e eu acho que é a área que Satanás mais ataca. Sim, com certeza. É a nossa geração, é a ansiedade, é a depressão, é, acho que, assim, não tem ninguém de 15 anos que você fala com a pessoa, ah não, eu tô muito mal, eu tô muito mal, tipo assim, é a área que Satanás mais ataca a galera da nossa idade é nessa parte. E o pior é que, assim, não tem muito o que fazer às vezes, porque tem jovens que chegam pra gente e eles trazem os problemas cotidianos deles, assim, rotineiros, e a gente vê que a luta, ela acaba sendo, como é que é, murro em ponta de faca, tipo, porque no final das contas, ela tem um aparelho aqui, né, e esse aparelho, ela gasta muito mais tempo ali do que tempo devocional, por exemplo, então é difícil a gente competir, sabe, e é difícil a gente competir, a esfera do Chuy mesmo, acontecendo durante a semana, alfa, a reunião ministerial, enfim, hangout, culto, batismo, enfim, as nossas programações semanais não conseguem suprir podcast, não dá pra lutar contra isso, então é muito complexo, é muito difícil, então acho que uma das coisas que a gente tenta, é uma mensagem que eu, pelo menos pra mim, acho que é primordial, principalmente pra essa geração, é cara, a gente tem que cada vez mais lutar contra isso aqui, sabe, no sentido de não, não, não digo de não usar, de ser aquele alienado completamente, viver, mas é exatamente, porque isso aqui, cara, pode ser uma grande ferramenta, como pode ser, eu sou a grande calcanhar de Aquiles. É, e aí, não, quer falar? Pode falar, pode falar. Não, é que eu ia falar, tipo assim, a gente até meio que, é, uma analogia que eu queria trazer, tipo, a gente volta pra aquele ponto de try under e try mais, porque quando você olha pro try under, você tá, é, discipulando pessoas que estão com a mentalidade em construção, que ainda estão consumindo a informação, é muito importante você construir que essa pessoa, fazer com que essa pessoa chegue blindada pro try mais. Sim. E aí, existem pessoas que elas tiveram esse processo de construção que foram completamente blindadas pelo Espírito Santo, conseguiram chegar com a mentalidade de acordo com o reino no try mais, numa idade ali de 21 pra mais, mas a gente percebe também pessoas que, às vezes, não conseguiram construir e ser blindadas durante esse processo e chegam no try mais e tem que passar por um processo de reconstrução. Sim, se fala blindado nesse sentido de fundamentação, né, tipo, de base. Sim, exato, porque quando você pega isso aqui, você consome isso aqui o tempo inteiro, é o que vira teu fundamento. É, cara. É verdade. E isso é, e eu acho interessante, porque no final das contas, não é sobre a gente ter, isso é pra tudo na vida, não é sobre a gente ter um contato específico, um discipulado, ou, por exemplo, quando a gente estuda, aprende, escuta um podcast de um tema específico, aí a gente automaticamente pensa que aquilo, que nós somos autoridade naquele assunto. Só que, cara, dentro disso que você falou, a gente tem que entender que é uma luta diária, né? É todos os dias a gente se debruçar na palavra, é todos os dias a gente lutar contra isso daqui, porque isso vai consumindo o nosso tempo e a gente fica incapaz, sabe, de... Eu penso muito assim, cara, a gente tem que parar de pensar a nossa vida por finais de semana, tem que parar de pensar a nossa vida por longos períodos de tempo. A Bíblia é muito clara, diz assim, a misericórdia de Deus se renovam todas as manhãs. Eu acho que é muito mais fácil quando a gente olha pro dia em si, segunda-feira normal, vamos ver a segunda-feira, beleza. Então, cara, vivendo a segunda-feira, eu vou evitar ao máximo que isso tire o meu tempo com... das coisas importantes, das coisas eternas, por exemplo, dos meus relacionamentos interpessoais, com minha namorada. Julia, te amo. Amor, te amo. Meu namorado. Aí, boa. Exatamente, exatamente. Mas, tipo assim, meu relacionamento com ela, com os meus pais, pra fazer as coisas do trabalho, pra estudar. Então, assim, viver um dia de cada vez facilita muito também a jornada, porque às vezes a gente assusta muitas vezes, o jovem, quando a gente fala pra ele que ele tem que ler a Bíblia todo dia, o que é ponto passivo. Mas, assim, hoje é muito desafiador pra eles, porque a gente tem essa ansiedade, ela varia os sentimentos. Então, eu acordo, de repente, com um sentimento de super engajado, alegre. Mano, hoje o dia vai ser top. Chega meio-dia, eu tô mó triste e acho que o dia vai ser uma porcaria. E o pior foi que você, e o que mais me deixa assustado, mano, é que quando você olha o seu feed aqui, você vê, beleza, uma notícia legal. A Beatriz lá do judô ganhou ouro. Nossa, muito louco. Você passa pra baixo, guerra e não sei aonde. E isso, assim, não só bagunça com a sua mente, ao ponto de ser ruim pra você essas informações, mas você começa a perder o senso do que, de fato, é importante. Não, e eu acho que é importante a gente falar, assim, essa idade que esse pessoal tá, de 15 anos, é uma idade onde tá, tipo, você tá começando a formar opiniões. Tipo, assim, você já tem uma opinião sobre certas coisas e o que a gente consome determina muito o que a gente acredita, o que a gente opina. E essa galera tem, tipo, e aí que você vê o quanto eles estão consumindo coisa errada. Os olhos são a janela da alma, né? Coisa muito fútil, assim. Converso com gente de 15 anos, ah, não, porque o meu sonho é ter uma bolsa da Chanel. Você fica, meu Deus do céu. Exatamente. Seu sonho é casar, é ter filho, é construir sua família, assim, então, tipo, essa quantidade de coisas, e não só pra quem tem 15 anos, gente, mas pra quem, sei lá, todo mundo, assim, consuma, de fato, consuma? É, consuma, consuma. De fato, aquilo que tem relevância, aquilo que é eterno, sabe? Porque, eu vou parar de bater na minha, porque... O pessoal agradece. Porque, de fato, é aquilo que você vai levar pro resto da sua vida, sabe? Se você consome 24 horas, futilidade, fofoca na internet, e eu me incluo nisso também, Sim, não, todos nós, é difícil, mano, é muito difícil. Cara, é aquilo que vai formar a sua opinião, sabe? E a gente vê quanta coisa ridícula tem na internet, assim, sabe? Exatamente. Agora, silêncio, que o pezinho abriu a palavra. É, ele abriu a palavra. Ei, suba, babá, vai. Não, brincadeira, mas... Pega! Não, o que eu ia falar em relação a isso do celular, que vocês estão falando, e essa questão toda, e acho que pra várias coisas, mas depois eu quero falar um pouco sobre o que a Rubia também falou, mas o que... é um versículo que eu... que todo mundo conhece, provavelmente, que tá lá em 1 Coríntios 6, 12, que diz assim, Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. E acho que o pessoal foca muito nas primeiras frases, né? Tudo me é permitido, tudo me é isso, mas tudo me convém. Mas esquece do final, que pra mim é o mais importante. Mas não serei escravo de nada. E algumas versões dizem, mas não deixarei que nada me domine. Então, acho que essa é a questão, sabe? O que o Sara falou, é importante ter celular, a gente precisa se comunicar. Não é... a gente não tá fazendo... É ferramenta pra pregar. Não é isso, não é isso, é. Não tá impecável, a pessoa tá assistindo o celular. Exatamente. Então, não estamos falando contra o celular, mas o importante é não deixar com que isso te domine. Então, não deixar. E isso vai acontecer se você deixar, porque o celular, ele tem esse poder, tem a questão toda neurológica. Ele foi criado por isso, né? Exato. Neurológica da dopamina, né? Que você, enfim, você fica buscando, e você pode até ficar viciado nisso, assim, o tempo todo, tá pegando o celular, tá querendo ver alguma coisa, não tem nada, não tem mensagem, mas você quer ver. Você abre o feed do Instagram e fecha, abre e fecha. Isso, exatamente. E as pessoas falam, nossa, mas eu nem fico muito. Meu, para rapidinho esse vídeo, pausa e vai ver lá no seu... No tempo de uso, né? Quanto tempo você fica no Instagram aqui. Exatamente. Você vai ver que é um negócio absurdo. Vê lá. Eu vou recomendar um livro pra vocês. Um livro... Um livro que esse amigão aqui me deu, e é muito bom. Fala sobre essa questão mesmo, chama Pirâmide da Sabedoria. É do Brett McCragan. É um livro verdinho, assim, é bem interessante. Ele aborda... A principal tese dele é a gente saber, em um mundo de tanta informação, como filtrar isso, como usar isso pra glória de Deus, e como impedir que isso nos afete de maneira negativa. Então, é muito bom, cara. Muito bom. Recomendo. Não, é muito bom mesmo porque o título, né? Fala, é uma pirâmide mesmo. Ele coloca ali numa pirâmide de prioridades, né? Então, o que é mais importante é o que está na base, né? Que é maior, que tem que ocupar mais espaço do nosso tempo. Que sustenta o que está em cima. Que sustenta o que está em cima. Então, é até na mesma capa, se você for pesquisar, aí você vai ver que a capa, ela já diz um pouco sobre o livro, que o celular está bem no topo, assim, da pirâmide. Um espacinho pequenininho e a Bíblia está ali na base. Porque é isso. O que é a nossa base? A pirâmide da sabedoria é isso. É saber dar as coisas que ocupam a nossa vida a sua real importância. E a palavra de Deus é a base. Deus, né? É a nossa base, o centro de tudo. E rapidinho, desculpa. E só o que você falou disso, de perceber que as pessoas, não só as mais novas, de 15 anos, adolescentes, têm consumido muito e tem ficado muito raso o repertório das pessoas, sabe? Eu queria falar isso. Isso a gente tem percebido isso. E aqui eu faço um apelo para você. O quão importante é você ler. O quão importante é a leitura na sua vida. E o quão antes... Eu sei que você aí, sei lá, não sei se você que está no ensino médio, aí acha muito chato ler os livros que a escola pede para você ler. Eu tenho certeza. Eu achava isso também e hoje eu sou professor. Eu moro às próximas de Brascubas. É maravilhoso. O melhor livro do Brasil. Suportável. Não, não para com isso. Não, é um livro muito bom. Mas espero você crescer um pouco mais, ter mais maturidade e você ler. Quer dizer, não, tem que ler mesmo. Depois você lê de novo, relê. Mas, enfim, o meu apelo é para que você leia, porque é muito importante a leitura. Deus, ele criou... Nos criou para isso. Eu tenho certeza disso. Eu gosto de falar lá na REC. Eu tive a oportunidade de falar algumas coisas sobre a REC, a agência aqui da igreja. De falar algumas coisas sobre escrita e tal. E eu creio que o nosso Deus é um Deus escritor. É um Deus que incentiva a leitura. Essa frase não é minha. É do pastor Pedro Pamplona, lá de Fortaleza. Ele tem um curso que ele fala que Deus é um Deus escritor. Porque as primeiras tábuas da lei que ele deu para Moisés foram escritas pelo dedo de Deus. Então, ele tem interesse em falar conosco através da escrita. Ele tem interesse com que a gente leia também. Então, eu faço um apelo. É muito importante você tirar um tempo aí para ler. Começa lendo o que você gosta. Não vai ler um diário de banana também, mas lê. É, o que mais que tem? Ou tem alguns livros que são muito comuns agora. Não, o Harry Potter é bom também. Mas, enfim. Corta. Não, literariamente. Não, não, mas isso tem que ser falado. Eu acho que, assim, a gente tem que saber filtrar as coisas. Sim, com certeza. Isso, é. Tem que ter um pouco de noção. É uma fantasia. Uma literatura. É uma fantasia e tudo mais. Tem pessoas que vão se escandalizar com isso. Não pode ser que sua mãe, por exemplo, aí, você que tá assistindo, não goste de Harry Potter. Não vai e não assiste. Exatamente. Muito bom. Maravilhoso. Mas uma coisa que eu ia abrir um parênteses, que você chegou nesse ponto, assim, eu lembro que quando o meu grupo de disciplina tava tudo formado, eu até mandei uma mensagem lá no grupo, falando pras meninas o quanto era importante a gente ler sobre tudo, assim, porque é muito bizarro. Você chega no almoço da sua família, tá todo mundo falando sobre política, e você não sabe nem o que tá acontecendo, nem quando estão as eleições, assim, tipo, você não sabe falar nada sobre economia, sobre política, sobre o que tá acontecendo no mundo. Ah, mas tá tendo guerra de tão alienado que a gente tá. E aí eu falei no grupo, falei pras meninas, gente, tirem um tempo pra ler algo que realmente importa, tipo, vai ler sobre o que tá acontecendo no Brasil, sobre a economia, sobre o mundo, pra você não ser, tipo, uma pessoa fútil da cabeça, que só sabe falar, ah, mas eu sei o que tá acontecendo no Big Brother. Tipo assim, o que te importa saber o que tá acontecendo no Big Brother? Tira um tempo pra, de fato, e é óbvio que o seu tempo maior sempre tem que ter pra ler coisas da Bíblia, pra estudar, enfim, mas é muito importante que a gente não viva alienado, porque todo mundo sabe o que tá acontecendo no Instagram. Mas você não sabe o que tá acontecendo na política, você não sabe o que tá acontecendo na economia, você não sabe o que tá acontecendo no mundo no geral, né? Então acho que isso é muito importante, tipo, realmente, o cara, esse apelo é, leiam, tipo, para de ser fútil, alienado, achando que a sua vida se resume só ao que tá acontecendo no Instagram, gente. Porque tudo no Instagram é maravilhoso, mas não é assim a vida real. Buscar repertório. Isso, você que ainda não entrou no mercado de trabalho, que é um adolescente, você que entrou mesmo, você vai perceber o quão diferente é você ser um trabalhador, uma pessoa, um funcionário, enfim, que tem repertório. Principalmente você que trabalha com comunicação, marketing, publicidade, enfim, você tem que ter repertório. Então, às vezes, a gente cai um pouco no erro também, nós cristãos, de querer, ah, beleza, vou ler, isso é a importância, mas aí só ler teologia, só ler coisa... É importante, eu amo ler isso, a maioria das coisas que eu leio é sobre isso, mas tem que ler também Memórias Póstumas de Brascubas, tem que ler Clarice Lispector, tem que ler coisas... Machado de Assis, né, que é do Memórias Póstumas, enfim, tem que ler essas coisas, tem que ouvir música, vai ouvir músicas, vai entender a cultura brasileira, a cultura do mundo, enfim, porque é isso que a Rubia diz, pra gente não ser alienado. Sim. Eu até queria dar uma dica, um minuto, de um negócio que a gente, até uma das minhas discípulas falou, que ela se inscreveu num site, eu não sei se é um site, enfim, mas acho que é um jornal, todo dia, seis horas da manhã, você recebe um e-mail, com as principais notícias do dia, e chama The News, e é muito legal, gente, então fica aí uma dica, pra você ter mais um repertório. É, e eu acho que assim, além de tudo isso, da importância da gente, buscar esses conhecimentos, vem muito a ideia de você, dar instrumentos, pra que Deus possa trabalhar de você, então a cultura, é você dando um instrumento, pra que Deus possa, fazer com que você, dê uma palavra certeira, você tenha uma visão correta, de mundo, e traga isso pras pessoas, e aí eu acho que, além da esfera da leitura, que é importantíssima, eu acho que, um ponto muito importante, que a gente vê muita dificuldade também, até em cima do que você comentou, de muita desinformação, sendo promovida, você vê muita gente, desesperada pra falar, desesperada pra dar opinião, e eu acho que, o quanto da cultura, que você adquire, o quanto do teu conhecimento, ele vem também pelo ouvir, então você não só consumir, e querer expor, e contar isso pra todo mundo, mas você ouviu, que pessoas confiáveis, que estão ao teu redor, e por isso que é tão importante, as pessoas com as quais você se cerca, e a comunidade da igreja, mas você, dá ouvidos assim, provérbios fala, que, é, multidão de conselhos, não, multidão de conselhos da sabedoria, e também fala que, o tolo, o tolo, ou, não, o tolo, o tolo não tem prazer no entendimento, mas só em externar aquilo que pensa, então tipo assim, ele não tem prazer em conhecer, mas só em falar aquilo que ele acabou de consumir, e opiniões sempre erradas, então, eu acho que é, é muito dessa importância, e, e não só buscar, é, isso nas pessoas, ou na leitura, mas cara, você falou aí, vai ver quanto tempo você consome do seu celular, se você entrou aí, e viu que tem muito tempo, pausa esse vídeo agora, bota teu joelho no chão, e vai orar, exatamente, você pode orar, você pode fazer algum esporte, entendeu, faça coisas, é, diferentes do que ficar, na frente de uma tela, isso é importantíssimo, quando eu vou correr, não, perdão, vai, 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 não, é só uma coisa importante também, pra você que é cristão, enfim, é, eu acho que a gente carrega muito um senso de responsabilidade, assim, eu como líder, e lidero algumas pessoas, eu carrego muito um senso, tipo assim, é, nós somos formadores de outros líderes, e, consequentemente, formadores de opinião também, exatamente, então, é tipo assim, eu, desde muito nova, assim, tipo, tento não ficar tão aliada no celular, porque eu penso, meu, depois que, principalmente depois que eu me tornei líder do louvor, assim, tipo, tem pessoas que se espelham em mim, sabe, pessoas que me, me, me usam como inspiração, e eu, como uma formadora de outros líderes, prezo muito por isso, sabe, de não formar líderes, tipo assim, é, que não, que tipo, vive alienado, sabe, gente que não pensa direito, gente que só fala bobozeira, tal, então, você que é cristão, e em algum momento, você vai influenciar outra pessoa, influencie com coisas também, tipo, positivas nesse sentido, assim, sabe? E trazendo pra realidade da galera, assim, nem todo mundo é líder, tem uma posição de head, por exemplo, mas quando você discipula alguém, você vai ouvir perguntas do tipo, por exemplo, é, ah, cara, e aí, e quanto aos homossexuais, qual que é a posição da igreja em relação a isso? Um discípulo seu pode perguntar isso, e aí, você vai saber responder? E quanto à política, quem que você acha que é a pessoa que odeia eu votar? Total. Então, assim, mano, varia, as meninas podem ouvir, e quanto ao aborto? Qual que é a posição da igreja em relação a isso? Como é que funciona? Então, a gente se municiar de conhecimento de todas as partes, ajuda com que a gente possa entregar algo mais pronto, excelente pras pessoas, sabe? É, e eu acho que a gente, a gente subestima muito a capacidade que a gente tem de influenciar, tipo assim, as nossas atitudes, os nossos posicionamentos, às vezes a gente não tem noção do quanto influencia todas as nossas ações, então, às vezes o cara não precisa nem ser um discipulador, mas, mano, o cara tá na escola, na resenha ali, no intervalo, tudo que ele fala gera alguma coisa em quem... Exato, todo mundo consegue influenciar alguém, todo mundo não consegue, mas vai acabar influenciando, né? Você pode ver, na escola, a gente é influenciado, né? Se alguém chega com um tênis bonito, você vai, ah, vou pegar esse tênis, ou, você pode ver, é que adolescente também é influenciado por muita coisa, né? Então, mas a gente, né? Consegue se influenciar, se chegar alguém no seu trabalho, que começa a ter uma atitude que você gosta, que você admira, você vai querer também imitar, ou fazer igual, então a gente... Faz um exercício, né? Tá sempre influenciado. Um exercício legal pra propor, assim, é, cara, é... Pra você avaliar mesmo as intenções do seu coração, e se suas influências de fato são... São... Palpáveis. Palpáveis. Por que eu tô usando essa palavra? Porque, às vezes a gente se pergunta pra um jovem, cara, em quem você se inspira? Ele pode falar alguém que ele não conhece. Ah, eu me inspiro... Ah, e a gente tá falando até de pessoas do meio... É... Do meio cristão, por exemplo. eu me inspiro... Um pastor que eu me inspiro é o Douglas Gonçalves, Jesus Cop. Cara, eu não conheço a vida dele. Eu posso me inspirar na maneira com a qual ele tá pregando, mas falar que eu me inspiro na vida dele pra... Em comparação com a minha, eu acho que é uma tendência que a gente tem. Por quê? A gente tá o tempo inteiro olhando e dando muito mais valor praquilo que o Instagram nos entrega, ou praquilo que nos atrai mais do que propriamente um pastor da nossa própria casa. Entende? Alguém que a gente pode caminhar junto e conhecer. Por quê? Pô, você não sabe... Nem o Douglas, nem você se conhece. Nenhum dos dois sabe qual que é a luta que cada um passa. Agora, quando eu caminho aqui com o Lucas, caminho com o Fê, caminho com vocês, eu posso enxergar a realidade mesmo, né? Não tem nada romantizado, assim. É uma parada real. É, é muito... Tem um negócio que o... O Judá Bertelli fala... Bravo. E ele fala... Nossa, eu sou muito doido. Doidinho. Maluquilas e Dermas, eu adoro esse cara. É um vídeo engraçado. Ele fala... A unção que você honra, você atrai. Então, tipo assim, o quanto aquilo que a gente tá aqui... Às vezes tem pessoas que estão no nosso meio que a gente semi-admira, mas a gente deixa pra entregar a nossa honra pra quem tá longe. Sim. No comentário no Instagram. Exato, cara. Isso, mas isso é uma questão muito importante, que tem a ver também com a questão da comunidade que a gente falou. Eu acho que às vezes a gente dá tanta importância pra quem tá longe, né? É o que você falou, a gente vai deixar um comentário, a gente vai... Ai, tem gente até que manda DM pra famoso esperando a esperança. tem gente que contribui até... financeiramente. Eu respondi de história do Rafael Veiga, não sei o que você falou. Ah, do Caleri também, eu já respondi. Eu falei isso pros meus discípulos, eles riram da minha cara, né? Eu respondo, bom jogo, Caleri. Perdão. Mas o importante é você dar atenção pras pessoas que estão ao seu redor, que estão aí com você. Muita gente pode aprender com você, você pode aprender com muita gente. Sim, sim, sim. A gente tá o tempo todo sendo influenciado e influenciando, né? E a marca que a gente tem que fazer na vida das pessoas é uma marca de uma missão que Deus nos deu, fazer uma marca eterna na vida das pessoas. E é sempre bom a gente aproveitar da nossa estrutura, sabe? Eu acho que nada se compara ao fato de você poder encontrar com uma pessoa presencialmente, confessar algum pecado, compartilhar alguma boa notícia, alguma coisa que aconteceu de legal. Isso é vida real. Assim, quando a gente olha pros discípulos, né? E a época da igreja é primitiva mesmo. Era assim, cara. Não tinha essa... Muitos admiravam, por exemplo, Paulo à distância pelas cartas, mas ele esteve com muitos deles, ele enviou pessoas da confiança dele pra irem até as igrejas, pra terem contato com as pessoas. Então, eu acho que valorizar, de certa forma, o estar junto, caminhar, andar junto com as pessoas. E não precisa ser necessariamente eu ou o fezinho. Cara, às vezes tem pessoas que vão suportar você em oração muito melhor do que a gente, porque simplesmente estão no mesmo ministério que você, ou porque às vezes tem interesses em comum que você nem percebe que você também tem. Então, assim, as pessoas também às vezes procuram as pessoas erradas. Não tô falando que não é o nosso caso, tá? Nos procurem, mas tipo... Cara, olha pra quem tá do seu lado, sabe? Exato. Não, é que eu acho que é isso. Há uma... Glamorização, né? Uma o quê? Glamorização? Isso, é, por aí. Uma glamorização por um cargo, por ter um cargo de liderança, por... Ah, eu preciso de oração do pastor tal, só essa oração vai me ajudar, eu preciso falar com tal... Cara, você precisa falar com Deus em primeiro lugar, né? Ele está disponível pra te ouvir, você não precisa depender de homens, você depende de Deus, e Deus quer usar as pessoas que Ele quiser usar, Ele pode, claro, usar um pastor mais conhecido, mais famoso, que tá ali pregando todo domingo, enfim. Pode usar um líder, mas vamos parar com isso de celebrizar, essa palavra nem existe, mas de... Celebrar. Deixar... Ah, entendi. Celebrar. De tornar... Fiz um neologismo. De tornar uma celebridade pessoas que não são, a gente não foi chamado pra ser celebridade, uma coisa que eu comentei até com eles, às vezes eu chamo pessoas aqui no Tchuaí pelo nome, o Lucas já passou por isso, acho que todo mundo já passou por isso, e a pessoa fala, nossa, você sabe o meu nome? E tipo, claro, eu tenho que saber seu nome, você é meu irmão em Cristo, meu irmão em Cristo, você tá aqui, e se eu não sei, me perdoa, né? É, eu que devia saber, ou se eu confundi, porque eu também tenho isso de confundir muito os nomes, é muita gente, né? Mas é isso, não fique assustado, oh, ele está meu nome, porque ninguém aqui é mais importante que ninguém espiritualmente, assim, falando, né? Deus vê a todos da mesma forma, ele vê, na verdade, Jesus em cada um, e é isso, e pra mim é sempre, tento me basear em Filipenses 2, que diz que... Vou abrir, né? Vamos abrir, vai. Eu vou aproveitar que você tá abrindo aí, porque você, como professor de português, eu preciso fazer uma baixa assinada com você, pra gente trazer nomes em português pra essa igreja, em nome de Jesus. Ô, Glória, sério, e essa luta, eu já meio que dei por vencida, é. Já tem... Mas eu, às vezes, eu tento... É, eu fiquei na dúvida. Não, tipo, Iachurch, Echuaia... Mas é, eu sou contra. Nós somos uma igreja para todas as nações. Exatamente. E o idioma mais falado do mundo é o inglês. Pronto. É, não, e a Church, beleza, mas... Ganhamos, ganhamos, ganhamos. A gente ganhou. Não, e a Church, por exemplo, tem essa ideia, mas, por exemplo... Tchuaia também tem, cara. Tchuaia também tem. Não, também, mas tô falando, tipo... Hangout também? Hangout? Sim, se vier um americano, ele sabe o que que é. E com todo respeito. Mas a maioria que tá aqui é brasileira. Mas tá bom, mas a gente recebeu a galera do Watoto. E aí? Mas a gente tá falando agora sobre honrar quem está em casa. Tudo bem. Isso, tem gente que tá falando inglês, mas esqueceu. É, não, esse assunto é muito bom. Acho que a gente já sentou... Exatamente. É, exatamente. Obrigado. Vamos lá, pra Filipenses 2. Vou botar pra palavra. Peraí, que agora tem que achar o versículo. É isso aí. Ter o que é comum como interesse. Não interesses em comum. O que é comum como interesse. Então, completem... Desde Filipenses 2.2. Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E aí ele vai falar aquele cântico famoso, né? Que, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. E se esvaziou-se aí é o que na teologia se chama de a quenosis. Gente, por favor, né? Por favor. Que é esvaziar de si mesmo. É se esvaziar mesmo. Se desconsiderar o que se é pensando no próximo, pensando no outro. Então, é esse o sentimento que tem em Cristo Jesus pensando em morrer em nosso lugar para a glória dele mesmo. Ele esvaziou-se de si mesmo e veio nos amar, veio viver a vida que a gente deveria viver, né? Veio nos dar o exemplo de uma vida perfeita para o agrado de Deus e também veio morrer a morte que a gente deveria passar, que a gente deveria morrer no nosso lugar. Muito bom. Acho que depois dessa... Eu ia falar isso. Falar vai ser péssimo. Ah, tá tão bom. É, é porque assim, eu tenho a responsabilidade de encerrar, porque eu tenho aqui dois ministros do louvor que precisam ensaiar, a gente tem um culto. Então, que Deus abençoe vocês já, aproveitando. Amém, glória a Deus. Amém. São volta do Tioai para o segundo semestre, estamos animados, hein? Amém, amém. Vai ser bem. Uma honra recebê-los aqui, gente. Foi uma honra, gente. Obrigado, viu? Muito bom. Obrigado. Desculpa se eu falei demais aí. Obrigada, sempre um prazer. Obrigado. Ei, 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 ei. Tem essa mania. Tem. Mas, gente, é isso. E se vocês curtiram, deixa um like aqui, deixa um comentário, compartilha esse vídeo para quem você quiser que assista aí e cole na Yacht Church. Você tem gente aqui aberta para ser a sua família, para constituir uma comunidade. A gente espera você aqui. Jejue e ore. Beijo no coração. E leia a palavra. Amém. E ache um discipulado. Amém.